Hoje eu vou pegar pelo sol Uti ator O que é pra ir com a caderação. One, two, three, four, come one! Pra queira partida do céu! Mas tu é baneado! Pois isso sempre entrou a equipe e depende do volante Aleluia, Berro, Governador,획ar Faz um moleto, todas minhas meninas, e um jovem na sol vinha, solta a unha Vai! Rebola no sul, pare, diga, 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 diga Ele está ali que não me gostou Vai, 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 rebola no vinha, pare, diga, 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 diga É! Quebra, diga, 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 diga Rebola no vinha, pare Liga, 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 liga Liga, 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 liga O pai de Deus não arracha logo as coisas É, 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 é Sucesso, impossível, no erro, é, 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 é É, 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 é Mas esse cara o nosso primeiro na beira Viva Música Revolta a mão na cabecinha e vai passando de vaca Agora quando o mundo se peca e bate Revolta a mão na cabecinha Revolta a mão na cabecinha e vai passando de vaca Revolta a mão na cabecinha